E a gente viu imagens, então, dessa funcionária de uma padaria reagindo a um assalto que realmente não se pode fazer. A gente conversou com um especialista em segurança pública que comentou sobre essa cena. Vamos ver. O vídeo nos mostra uma pessoa entrando no estabelecimento comercial, aparentemente portando uma arma de fogo, e ali no estabelecimento, quando ela anuncia o roubo, ela é surpreendida pela reação da funcionária, que bate em suas mãos. Isso faz com que ela vá embora e desista do crime. Essa reação da funcionária, provavelmente instintiva, poderia ter feito perder a vida. Porque as estatísticas nos mostram que no máximo 10, 11% das reações de assalto, das reações a roubos, dão certo. Por quê? Porque o ladrão, aquela pessoa que sai determinada a cometer um delito, ele já prevê muitas dessas consequências e se prepara para isso. Enquanto a vítima, na maior parte das vezes, não está preparada para se desvencilhar de uma situação de roubo. Então, sempre, sempre pense, mantenha a calma e nunca reaja a um assalto sob pena de perder a própria vida. Então, sempre, sempre, sempre.